No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar aí sobre uma bomba que surgiu sobre Marcelo Groi. Isso mesmo, o Vasco está interessado em contratar Marcelo Groi. O Vasco agora vai virar uma SAF, né? Foi comprado aí pela 777 Partners e deverá investir pesado para o retorno aí na Série A. E dois nomes já estão cotados. O primeiro é o Terans, do Atlético Paranaense, que é um ótimo jogador que eu gostaria de ver no Grêmio. E o outro nome, nada mais nada menos que ele, Marcelo Groi. Isso mesmo, Marcelo Groi, que é um dos nomes que pode pintar aí na lista do Renato. Inclusive é um nome que eu já conversei lá no Papo Copero com o Guerra e também com o Dorico. É um nome que gostariam de ver no Tricolor, sim, dependendo de todas as possibilidades financeiras e burocráticas e tudo mais. O Marcelo Groi seria um ótimo nome para o Grêmio. Inclusive o Marcelo Groi que gostaria de ter o seu retorno aqui para o Brasil. Porém, o Vasco está entrando no meio para contratar Marcelo Groi. Então, além do Vasco da Gama, o Grêmio também quer Marcelo Groi. E tem mais um clube que também entraria no meio para contratar o Marcelo Groi. O nome desse time? São Paulo. Isso mesmo, essa é uma outra informação. São Paulo estaria entrando no meio dessa negociação, desse leilão, digamos assim, porque vai virar um leilão. Se for questão financeira, vai virar leilão. Porém, o Grêmio tem, eu acredito, prioridade pela questão de identificação com o Marcelo Groi. E por esse motivo, se o Grêmio chegar no valor condizente, acho que o Marcelo Groi escolheria, sim, o Grêmio. Dependendo de toda a burocracia, a questão financeira, o que será melhor para o Marcelo Groi e para o Grêmio no momento. Então, Marcelo Groi está aí sendo disputado não só com o Vasco, mas também com o São Paulo. Beleza? Curizada, Marcelo Groi, serviria ou não serviria aí no Grêmio para 2023? O que vocês acham? Comenta aí embaixo, deixa o teu like. E hoje, 19 horas, começam as eleições para a presidência do Grêmio. Hoje a votação é só no Conselho. E poderemos já ter o presidente ainda hoje. Ou então, se os dois tiverem mais de 20% de votos, iremos para o pátio e aí os sócios decidem. Tamo junto, Curizada. Até o próximo vídeo. Valeu, aquele abraço. Fui.